Olá queridos e queridas pessoas maravilhosas, hoje eu vou fazer esse pequeno vídeo aqui bem rapidinho falando das minhas obras como co-autora. Eu escrevi esse primeiro aqui, esse primeiro livro aqui, Psicologia Positiva Aplicada Psicologia Clínica, um livro campeão de vendas pela editora Líder de São Paulo. Meu capítulo foi sobre forças de caráter para o aumento da autoestima. Esse livro aqui é maravilhoso para você que quer aprender sobre a Psicologia Positiva, vale a pena adquirir. O meu segundo livro que eu participei como co-autora pela editora Líder Líder foi este aqui. Empreendedoras de alta performance do Rio de Janeiro também pela editora Líder. Esse livro aqui tem 17 co-autoras aqui reunidas para essa linda obra falando sobre empreendedorismo feminino. Aqui eu conto também a minha história. O terceiro livro, olha esse livro livro aqui gente, é maravilhoso. Terapia do esquema, novos olhares na prática clínica pela editora Líder. Eu falei meu primeiro capítulo, eu escrevi aliás o primeiro capítulo da TE, da terapia do esquema, que é uma teoria recente que vem trazendo novos olhares para o atendimento e cuidado ao ser humano. Esse livro apresenta o estudo prático, bem prática, da prática clínica, né? E a conceitualização da terapia do esquema. Eu escrevi sobre a conceitualização da terapia do novo esquema. Maravilhoso, gente. Campeão de vendas também pela editora Líder, né? E depois eu fui convidada também para participar desta linda obra também, produção e avaliação psicológica. Maravilhoso! Aqui eu coloco minha prática clínica como avaliação neuropsicológica que eu faço aqui no consultório, explicando passo a passo, né? De como é feita a avaliação neuropsicológica, em que eu utilizo, né, a psicologia positiva também. Eu falei sobre o transtorno de déficit de atenção e imperatividade. maravilhoso, gente. Se você desejar, entre em contato comigo. E o quinto, mulheres na psicologia. O poder de uma história, gente. Já está sendo campeão de vendas esse livro. Maravilhoso! Você que é estudante de psicologia, né, da saúde mental, vale a pena adquiri-lo. Maravilhoso! O poder de uma história. Então, eu escrevi um pouquinho aqui, falei um pouquinho aqui, aliás, do meu, do meu trabalho como escritora. E se você desejar uma dessas obras, entre em contato comigo. Bye, bye!